Tô com a senhora Eu sei, eu sei, mas agora a gente vai sair daqui Tinha, que nem ótimo, espira fundo e vai Isso Isso aqui, gente É só segurando pra vocês não caírem depois Quando chegar aqui no filho do telhado, tá bom? Você volta pra aquele pau lá